O acidente envolvendo dois caminhões e um veículo Astra provocou danos materiais de grande monta e ferimentos em um dos motoristas. O incidente ocorreu na manhã de domingo, em uma rua paralela com a avenida John Kennedy, no conjunto Coapar, em Campo Mourão. Segundo as informações, o motorista de um caminhão basculante, Placas de Ubiratã, teria passado mal ao volante e perdeu o controle da direção. Descontrolado, o caminhão acabou batendo em um Scania Baú, Placas de Medianeira, em um poste e ainda na traseira de um Astra, Placas de Sarandí. O caminhão parou ao chocar-se contra uma árvore. Este homem foi o primeiro a chegar no local. Sim, eu cheguei aqui, já tinha uns dois, três ali conversando com ele, né? Ele já estava meio consciente e no momento que eu estava conversando com ele, eu percebi que os cabos da bateria estavam ligados. Como eu sou caminhoneiro, eu tenho orientação. Quando há um acidente na pista, se você estiver passando, pare e preste o socorro. Não mexer na vítima, se tiver alguma coisa machucada, alguma coisa que foi que nós não fizemos na vítima, né? Mas sim, conversei com dois colegas aqui, vamos tirar o cabo da bateria, certo? Tiremos o cabo da bateria para não haver culto, essas coisas. Aí a pessoa chegou, ó, já foi ligado para o SEAT, para o SAMU, para a polícia, tudinho, para vir prestar o socorro. Tudo bem, fiquemos conversando com ele ali, perguntemos para ele, está com alguma dor, alguma coisa? O que é o pretendente que a gente teve que fazer, certo? Não, não estou com dor e tal, beleza. Aí o SAMU chegou e foi tomando a proteção deles lá, entendeu? O motorista ficou preso às ferragens e as equipes do SEAT e SAMU foram acionadas para fazer o resgate. O homem sofreu alguns ferimentos, mas já estava consciente e foi encaminhado ao hospital pronto-socorro. Segundo informações do próprio condutor do caminhão, ele não se recordava do acidente, ele acredita que tenha desmaiado antes e atingiu o veículo. Aí ele atingiu um outro veículo, um poste, e o caminhão dele eslocou mais alguns metros antes de parar, ainda só parou porque não estava em condições de rodagem. O condutor ficou enclausurado, pelo fato de ele estar confuso e pela gravidade da colisão, o médico foi acionar, também eslocou para o local. Nós fizemos a estricação dele, a remoção dele do veículo e deixamos aos cuidados do SAMU que transportou para o hospital. A situação não foi mais trágica pela condição em que o veículo se encontrou, não permitiu que ele rodasse mais ou que ele pendesse para um dos lados. Então ele teve que travar, o chassi estava praticamente encostado no chão já. Também pelo fato de estar tudo vazio, no momento que os comércios fechados, as pessoas não estavam na rua, isso também fez com que não tivesse um risco tão grande. Mas o que eu quero acalentar é que é muito importante que as pessoas, quando se deparem com o acidente, elas parem para verificar o que está acontecendo, para passar as informações mais precisas possíveis para o corpo de bombeiros. Mas após a chegada do corpo de bombeiros no local, que essas pessoas se retirem e só auxiliem se forem solicitadas. Porque o tumulto atrapalha o nosso serviço e algumas pessoas exaltadas no local ali, inclusive nossos bombeiros, os primeiros que chegaram no local, praticamente tiveram que usar a força para retirar algumas pessoas de perto para que pudessem trabalhar. Então esse tumulto, depois da chegada do bombeiro, essas pessoas que insistem em estar em cima ali, elas atrapalham o nosso serviço e fazem com que o socorro seja retardado.